Olá, meu nome é Gabriel. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu tenho trabalhado com criação de bonecos para stop motion. Enfim, o primeiro personagem que eu estou criando é um aluno que vai fazer parte de uma série de vídeos de matemática. Está ele aqui, sem cabeça, coitado. E aqui está a cabeça dele. Vai ser um boneco com rostos intercambiáveis. Primeira vez que eu estou fazendo isso dessa forma. Vou falar um pouquinho hoje para vocês no vídeo de como eu criei uma técnica para fazer a moldagem, fazer um molde, na verdade, de duas partes das mãos. Normalmente a gente faria a mão, criaria a mão em super scoop, depois preenche metade com plastilina, aí joga o gesso, enfim, aquela coisa toda de moldagem, tira a plastilina, faz do outro lado. E eu fiz uma técnica com gelatina, muito mais rápido, muito mais fácil para criar moldes de duas partes. Não tem tanto perigo de você estragar a sua escultura, até porque como é tão pequenininha a mão, é bem fácil de você estragar e perder tudo. Então, vamos lá para esse tutorial que eu fiz hoje para vocês. Bom, primeira coisa aqui, uma caixa de cartonado com a frente transparente em acetato para vocês poderem ver o processo. Aqui as mãos já esculpidas, ali, no caso, eu estou apertando ela em uma base de massa para poder fixar elas um pouco altas, um pouco fora, suspensas. A gente vai colocar dentro da caixa e aí a gente vai ajustando para que as duas mãos fiquem no mesmo nível. Olhando aí agora, estão as duas aproximadamente no mesmo nível. Agora, com uma esfera, pressionando a massa, para fazer as chaves do molde, ali eu estou usando um parafuso com uma esfera na ponta, mas, enfim, uma bola de gude pode servir. O problema que pode ocorrer é a mão cair, então, ali com um pedaço de arame dobrado, eu aperto ela ali na massa também para ajudar ali a manter fora do, alta da caixa, né, em suspensa, no caso ou não. Colocamos água num prato, gelatina alimentar, em folhas, eventualmente você pode usar também em pó, se você encontrar. Para mim aqui não foi fácil encontrar em pó, então, eu acabei usando essa em folhas, duas folhas. Aqui eu estou colocando água, não é a gelatina ainda, água só para poder verificar a quantidade de água que eu vou utilizar e verificar também se as mãos estão no nível, né. Ali, ó, dá para anotar até onde que eu quero colocar a água nesse nível aí. Metade da mão para o lado de fora da água, metade da mão para o lado de dentro da água. Vou coletar essa água, que é a água que eu vou usar exatamente para poder fazer a gelatina. Esquentei a água e vamos dissolver as folhas de gelatina. Depois de uns 10 minutos na água fria, a gente coloca ela na água morna para dissolver. Duas folhas de gelatina para mais ou menos 90 ml de água. Mexe um pouco, deixa dissolver. Coloquei aqui um pouco de corante, no caso, enfim, pode usar corante alimentar. Eu coloquei um pouco de tinta acrílica azul para poder ajudar a gente a ver a gelatina no vídeo e também ajudar a encontrar ali o nível desejado, né. Preenchendo, então, colocando agora a água com gelatina, deixa esfriar um pouco, coloco e vamos deixar no refrigerador por algum tempo para endurecer. Aqui ela já é endurecida. Depois de endurecida, não precisa se preocupar que ela não vai voltar a ficar mole, mesmo que fique fora da geladeira. Como vocês podem ver aí no nível, metade da mão para dentro da gelatina e outra metade para fora. O que a gente faria em plastilina, normalmente eu vejo as pessoas fazendo, e que consome um certo trabalho, um certo tempo. Aqui já preparando o gesso para colocar, para fazer o primeiro lado do molde, né. Primeiro é uma pequena quantidade de gesso, só para poder fazer os detalhes. No caso, eu gosto de passar uma mão de gesso com pincel para pegar todos os detalhes do nosso modelo. No caso, essas linhas, as unhas são muito pequenas, se a gente só jogar o gesso, acaba que não pega bem esses detalhes. Então, acelerando um pouco, fazendo, passando uma mão inteira de gesso, depois uma segunda mão, né, cobrindo, enchendo um pouco mais. Antes da gente jogar ali, todo o gesso para fazer o molde. Ali eu coloco dois pedaços de massa, um pouco semisféricos, para fazer a chave do molde, né, a parte do outro lado da chave do molde. Retiro os arames, que agora não preciso mais, e tampo ali os buracos. Aqui, colocando mais um pouco de gesso para completar, um pouco mais líquido, e deixar no nível. Deixando o gesso curar, desempacotamos, e vemos aí as duas metades, né, metade gesso, outra metade gelatina. Eu vou fazer um detalhe aqui agora, na abertura da parte da gelatina, a gelatina ainda fica um pouco grudada nas mãos, mas um pouquinho de água morna, facilmente remove toda a gelatina, sem dificuldade. Uma toalhinha de papel para secar. Retiramos a massa, que foi utilizada para fazer as chaves, e estamos aí com a metade do molde já pronta. Colocando mais um pouco de massa, para fazer, deixar o molde com espaços mais vazios, e também para ajudar na abertura do molde. Uma camada de vaselina, em cima do gesso, apenas, que vai ser o que vai fazer a gente soltar, conseguir tirar as duas metades do molde. Na verdade, eu passei algumas, acho que três mãos de vaselina, para ajudar na separação. O gesso absorve bastante a vaselina, então é bom passar várias mãos. E é o mesmo processo que a gente já fez antes, dando pinceladas de gesso sobre as mãos, para pegar os pequenos detalhes. Fazendo duas mãos de gesso, mais ou menos, até deixar o gesso ali bem, um pouco mais grosso. Repetindo o mesmo processo na outra mão. Passando duas camadas de gesso, para pegar os pequenos detalhes. Aqui, então, estamos com ela pronta para poder jogar o gesso, só faltando a gente passar uma camada de vaselina, umas duas camadas de vaselina, nas outras partes do gesso, para que a gente consiga abrir o molde depois. Nas laterais também da caixa, eu passo na plastilina, para ajudar a não grudar no gesso. Lembrando que agora, tem que tomar cuidado para não passar a vaselina no gesso que você já colocou, né? Que a gente quer que o gesso que a gente despejou agora, grude bem no gesso que a gente passou por cima das mãos. Então, está aqui, deixando curar. E abrimos o molde facilmente. Está aqui, tiramos a plastilina. As mãos estão aqui, o cabo aqui danifica para tirar, realmente, não tem como. E está aqui o nosso molde perfeito das mãos, de duas partes. Às vezes, até parece que é uma imagem de alto relevo, mas, na verdade, é um baixo relevo, por causa da iluminação. Dá um efeito bem interessante. Espero que tenham entendido aí o processo. Qualquer dúvida, enfim, por favor, comentem abaixo aí no vídeo. Tentem, se acharam, gostaram da técnica. Se fizerem uma melhoria nela, por favor, compartilhem com a gente também. Espero que tenham gostado. Então, pessoal, depois eu vou fazer outro vídeo sobre a tiragem da mão e sobre outras coisas do processo de criação desse personagem. A gente não encontra muito sobre isso na internet. É difícil quando encontra alguns vídeos mais profissionais. Não é bem um tutorial, não é bem dicas de como fazer. É apenas imagens das coisas meio que prontas ou em processo já. Enfim, espero que tenham gostado. Depois eu vou falar um pouquinho também desse daqui, em outro vídeo. É uma armação que eu criei, que é difícil, né? Criar e achar para comprar, enfim, quando você acha caro. Então, eu criei uma armação de resina, uma resina super resistente que eu encontrei. E, enfim, acredito que pode ajudar muitos animadores e pessoas que estão trabalhando, enfim, brincando com o stop motion. Então, depois eu vou falar um pouquinho desse daqui, como que eu fiz. Ainda vou testar um pouquinho mais a resistência dele para fazer o vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. É isso. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí